Se você for por uma ilha chamada Sulawesi, na Indonésia, você pode encontrar um dos mais únicos e estranhos animais do mundo. Conheça a Babi Russa, o porco mais estranho do mundo. Eles têm dois chifres do lado da boca e mais dois chifres extras que crescem em cima de seu focinho. Os chifres são bem compridos e às vezes podem perfurar o seu próprio crânio, eventualmente causando a sua morte. A razão para eles terem esses dois chifres extras ainda é um mistério. A palavra Babi Russa significa porco veado em Indonésio e Malayo. Eles são onívoros e eles comem principalmente frutas, folhas, sementes e pequenos animais. Podem ser achados em três ilhas diferentes na Indonésia, só que o mais comum é a Sulawesi. É estimado que a sua população selvagem é menos que 10 mil, devido a caça excessiva e destruição de habitat.